Com muito prazer, eu trago para vocês mais um Que Fim Levou? Esse quadro aqui do canal que sempre nós trazemos as histórias dos seus artistas ou mesmo cantores ou personalidades que marcaram a história. O que será que eles estão fazendo ou fizeram até mesmo em seus últimos dias? Vamos saber a partir de agora. O Cineband Privé, sem dúvida nenhuma, foi um grande sucesso na Rede Bandeirantes sobretudo na década de 90. Lembrando que nós temos um especial de mais de 3 milhões de acessos aqui mesmo nesse canal falando a respeito. Estou linkando agora aqui na descrição e também nos cards. Mas o assunto, na verdade, hoje é falarmos a respeito das atrizes que figuraram a insinuante e sexy personagem nesta série. Entre os filmes exibidos nesta mesma sessão estavam na saga a personagem que o próprio nome já diz. Ou seja, Emanuele, que ganhou fama em 1974 primeiramente com a atriz Sylvia Christelle. Essa mesma também que nós temos um vídeo só falando dela aqui nesse canal igualmente aqui na descrição. O primeiro filme chocou muita gente por ser um dos primeiros a apresentar cenas mais picantes que nós não podemos citá-las aqui no vídeo. Afinal de contas, hoje YouTube tem cá suas restrições. Vamos ver a seguir onde andam essas belas mulheres que tanto sucesso fizeram nessa sessão especial da Band. E para abrimos temos que falar, é claro, dela, Sylvia Christelle. A primeira Emanuele que apareceu em exatos 10 filmes sendo o primeiro em 74. E depois, após o adeus a Emanuele em 77 ela ficou 17 anos afastada porém voltou para a franquia em participação especial para uma série de filmes para a televisão em Emanuele 7. Durante esse ato, ela tentou se afastar da imagem de atriz para filmes adultos para trabalhar com grandes nomes no cinema mas sua imagem sensual passou a acompanhá-la e Sylvia Christelle se limitou a papéis menores. A partir dos anos 90, sua carreira infelizmente perdeu intensidade em consequência de seus problemas graves com álcool e drogas. Ela confessou ter feito escolhas erradas nos anos 80 atuando em filmes apenas para satisfazer seu vício em cocaína. Nos anos 2000, ela continuou em produções menores e seu último trabalho foi no filme Two Sunny Days, de 2010. A atriz faleceu em decorrência de um câncer no esôfago em 2012 quando tinha apenas 60 anos. Marcela Warlstein No retorno de Emanuele para a televisão na década de 90 a venezuelana foi a responsável por viver a jovem protagonista enquanto Sylvia Christelle fazia a versão mais experiente. A atriz atualmente está com 50 anos e protagonizou para sempre Emanuele A Vingança de Emanuele em Veneza com Emanuele O Amor de Emanuele A Magia de Emanuele E o Perfume de Emanuele sem contar ainda com O Segredo de Emanuele. A carreira como atriz não decolou para Marcela que conseguiu apenas papéis menores em produções espanholas e latinas. Não há muitas informações sobre a vida profissional dela nos dias de hoje mas um de seus últimos filmes foi Loss and Lovers de la Independencia em 2005. Chrystia Allen A Emanuele mais lembrada pelos seus saudosos do Cine Band Privé estrelou na saga em oito filmes lançados em 1994 Emanuele O Arremesso Final Emanuele Fantasias Secretas Emanuele 7 The Meaning of Love Emanuele Um Mundo de Desejo Emanuele Uma Lição de Amor Emanuele Rainha da Galáxia Emanuele O Primeiro Contato Emanuele A Hora do Sonho A chance de viver a famosa personagem deu espaço para atriz no cinema e em séries onde ela trabalhou com Jim Carrey em O Mentiroso de 97 Foi Billy Reed em Days of Lives Participou das séries ainda CSI Investigação Criminal e SOS Malibu Além de fazer pontas em Friends Arquivo X e Smallville Ela conheceu George Clooney nas filmagens de Confissões de Uma Mente Perigosa em 2002 E eles namoraram por dois anos Krista ainda foi casada entre 2010 e 2011 com o cantor britânico Pam Steylor Entre os trabalhos mais recentes estão a série Significant Mother em que interpreta uma mãe que começava a namorar o melhor amigo do filho e o filme Eleven Eleven Porém de acordo com EMB a atriz de 50 anos está com sete projetos encaminhados que serão lançados talvez nos próximos anos Atualmente ela está filmando Beats que mostra um game amaldiçoado que volta para aterrorizar um grupo de amigos Monique Gabriel Após ganhar fama por aparecer na capa da revista Penthouse em 1982 a modelo e atriz conseguiu pequenos papéis dentro da indústria de filmes adultos para protagonizar Emanuele V em 1987 No mesmo ano ela fez um filme B de aventura chamado Death Skelter Duelo de Titãs e continuou no mundo da ficção com A Volta do Monstro do Pântano de 1989 e também A Torre do Medo Conseguindo papéis tímidos do cinema Monique decidiu focar na indústria de entretenimento adulto e se aposentou oficialmente em 2002 Agora com 56 anos ela é casada desde 2003 e é considerada um ícone cult dos filmes adultos nos Estados Unidos A indonesiana Laura Gensher ficou conhecida por interpretar Black Emanuel na mesma série de filmes a partir de 1975 e teve muito sucesso ficou famosa depois do filme Emanuel Ndera Oriented Reportage de 1976 sobre a direção de Joey D'Amato hoje a atriz está com 69 anos e se dedica a sua galeria de arte que possui na cidade de Veneza da Itália É isso aí então pessoal espero que vocês tenham gostado mas antes de eu encerrar peço para que você deixe o seu comentário principalmente para que a gente possa continuar o bate-papo hoje aqui em nosso quadro e também por que não concluir com sua sugestão para os nossos futuros vídeos É isso aí meus amigos eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje no entanto não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o seu joinha e participar nos comentários e para receber nossas novidades acione a campanha de notificações que está ali bem ao lado do botão de inscritos um grande abraço e até breve